95 mil agricultores vão receber o Garantia Safra em setembro. Curso Profissionalizante do Brasil Sem Miséria já tem mais de 260 mil inscritos em todo o país. A meta é oferecer até 2014 um milhão de vagas. E mais, 100 mil pessoas com deficiência que recebem o BPC vão ter a chance de se qualificar para o mercado de trabalho. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Gasto social do governo federal aumenta 172% entre 1995 e 2010. E você vai conhecer a história da atleta Shirlene Coelho, que hoje em Londres bateu o recorde das Américas no arremesso de peso. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Em 16 anos, os gastos com a área social no país cresceram mais de 170%. É o que mostra um estudo divulgado pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Há 18 anos, o gasto social do governo federal era de 234 bilhões de reais. Na época, 11,24% do produto interno bruto, que é a soma das riquezas produzidas no país. Em 2010, o volume desses recursos foi de mais de 638 bilhões de reais. 15,54% do PIB. Em 16 anos, o gasto do governo federal em políticas sociais aumentou 172%. Quando se considera o crescimento da população, o investimento por pessoa mais do que dobrou. Passou de R$ 1.470,00 em 1995 para R$ 3.320,00 em 2010. O crescimento dos gastos nas áreas sociais foi maior entre 2003 e 2010. A maior parte dos novos recursos foi para a previdência social, seguido da assistência social, com os programas de transferência de renda, como o Bolsa Família. Para o pesquisador do IPEA, Jorge Abraão, o crescimento econômico é fundamental para aumentar o gasto social, ao mesmo tempo que o mercado depende dos investimentos em políticas públicas para crescer. O Brasil está inaugurando um modelo de desenvolvimento que tem no gasto social, na política social, de direitos, nos avanços, é um elemento central para o próprio crescimento. O pesquisador ressaltou ainda que o gasto social contribuiu para que a crise financeira, que teve início em 2008, não atingisse muito o Brasil. Em geral, as crises atingem muito fortemente a população mais pobre. E neste momento, o gasto social foi fundamental para que a crise não atingisse tão fortemente essa população. E essa população soube entender e fez com que a economia, logicamente, mediante as suas compras, não restringindo os seus gastos, a economia não sucumbisse. 180 cursos profissionalizantes em todo o país e quase 150 mil alunos em sala de aula. É o balanço do Pronatec Brasil Sem Miséria, que quer abrir um milhão de vagas até 2014. Vinícius encara dois turnos de estudos todos os dias. De manhã, ele frequenta as aulas do terceiro ano do ensino médio. E à tarde, faz curso de massoterapia pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Ele pretende fazer faculdade de fisioterapia e viu no curso uma oportunidade de se inserir logo no mercado de trabalho e guardar dinheiro para as mensalidades da universidade. O aprendizado, por enquanto, é teórico. Mas Vinícius não esconde a ansiedade para as aulas práticas, que começam em novembro. A gente sempre passa e vê o pessoal fazendo as aulas práticas ali embaixo. Então, isso também acaba dando um gás a mais para a gente e a gente não vê a hora de chegar o momento da aula prática. Até 2014, o governo federal espera oferecer um milhão de vagas para o Pronatec. Em todo o país, são 180 cursos disponíveis. Para se inscrever no programa, que é uma das ações do Plano Brasil Sem Miséria, é necessário que o interessado tenha no mínimo 16 anos e faça parte do Cadastro Único. Os cursos são gratuitos e o participante também recebe alimentação, transporte e material escolar. A gerente do Núcleo de Educação Profissional Técnica do SENAC do Distrito Federal, Cátia Cristina Correia, diz quais são as áreas que mais despertam a atenção dos alunos do Pronatec. Os cursos técnicos, os mais procurados nos demandantes, normalmente, são os cursos da área de saúde, do segmento de saúde, que são massoterapia, hemoterapia, análises clínicas, farmácia. E dos cursos de formação inicial e continuada, são cursos de, a partir de 160 horas, que vão desde a área administrativa, como auxiliar administrativa, auxiliar de pessoal, operador de caixa, e até cursos também de imagem pessoal e de gastronomia. Em menos de seis meses, mais de 263 mil alunos se inscreveram no Pronatec. Destes, 147 mil já estão em salas de aula, se qualificando ou aprendendo uma nova profissão. Os cursos que estão sendo realizados têm muito a ver com as necessidades concretas do mercado de trabalho. Muitos destes cursos são discutidos previamente com o empresariado das cidades, com a participação fundamental da assistência social, para que, de fato, ao se capacitar no Pronatec Brasil Sem Miséria, cada uma dessas pessoas, mulheres e homens dos programas sociais, possa, de fato, acessar postos de trabalho existentes no mercado de trabalho, e assim melhorar suas condições econômicas e de vida, adquirindo possibilidade de salário, carteira assinada, direitos previdenciários, etc. É, e quem quiser se inscrever num dos cursos do Pronatec Brasil Sem Miséria, deve ir até uma unidade do CRAS, do CREAS, ou na Secretaria de Assistência Social do município onde mora. Os detalhes estão no site que aparece na tela. A presidenta Dilma Rousseff manifestou hoje, em nota oficial, o apoio do Brasil ao processo de paz iniciado entre o governo colombiano e as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Segundo a nota, a paz na região será importante para a integração sul-americana. 95 mil agricultores de nove estados vão receber, a partir desse mês, o Garantia Safra do período 2011 a 2012. O agricultor familiar, com renda de até um salário mínimo e meio, e que aderiu ao programa, tem a garantia de receber o seguro, em caso de secas ou enchentes, que causem a perda de, pelo menos, metade da produção do município. Você sabe qual a diferença entre suco de fruta e néctar? É a quantidade de polpa da fruta no suco. E as indústrias devem estar atentas às regras fixadas pelo Ministério da Agricultura. Confira na reportagem de Leandro Alarcon. No supermercado, a variedade é grande. Mas será que o consumidor sabe a diferença entre o suco e o néctar? A diferença entre néctar e polpa, não. Na verdade, eu não sei bem a diferença. Eu não saberia dizer de que forma é o processo químico que é. Existe um decreto que define exatamente essa diferença. O suco é feito direto da fruta madura e pode ou não ter açúcar. Esse tipo de bebida tem uma quantidade de polpa de fruta de pelo menos 50%. Já o néctar de fruta é uma bebida não fermentada, diluída em água e com açúcar. Esse produto tem uma quantidade de polpa de fruta que pode variar de 20% a 50%. Quanto maior a quantidade de sucos presentes no suco artificial, é óbvio que ele vai ter mais fruta, mais a polpa da fruta. E com isso, então, conservando algumas vitaminas e minerais que são os nutrientes que naturalmente estariam presentes nas frutas ao natural. O Ministério da Agricultura quer mudar isso e deixar os néctares de uva e também de laranja mais próximo do suco. Por isso, publicou uma norma que define que pelo menos a metade dos ingredientes desses produtos seja composta ou pela polpa ou pelo suco da própria fruta. As novas regras foram publicadas no dia 30 de agosto e as empresas têm 180 dias para se adaptar. Na verdade, nós apenas nos adequamos, inclusive, a uma legislação internacional. Quem tem algum tipo de deficiência e recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, tem a chance de se qualificar para o mercado de trabalho. Quem tem as informações ao vivo é o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Olá, boa noite, Renata. Esta é uma das principais metas do BPC Trabalho, que pretende visitar até 2014, portanto, nos próximos dois anos, cerca de 100 mil beneficiários do benefício de prestação continuada, que tem entre 16 e 45 anos de idade em todo o país. Quem vai conversar com a gente sobre este assunto é Elíria Credítio, que é coordenadora geral de acompanhamento de beneficiários do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Bem, coordenadora, como é que vão funcionar essas visitas a esses beneficiários? Boa noite. Boa noite. As visitas serão visitas domiciliares aos beneficiários, com o intuito de levantar o interesse desses beneficiários para a qualificação profissional e para o trabalho. E também identificar as principais dificuldades que eles estão encontrando para acessar a qualificação e o trabalho. A partir dessa visita, identificando que o beneficiário tem interesse em fazer esse curso, aprender uma profissão, como é feito esse encaminhamento? Então, serão feitas, desenvolvidas ações para que sejam encaminhados esses beneficiários para os cursos ofertados no município, as pessoas, de modo geral, que visam a qualificação profissional. Podem ser vagas no Pronatec, podem ser vagas em entidades que ofereçam a qualificação profissional, preferencialmente de acordo com o perfil desse beneficiário, que tem baixa escolaridade, mas que tem interesse em se preparar para o trabalho. Isso é uma forma de facilitar para essas pessoas o acesso ao mercado de trabalho, é isso? Isso, é uma possibilidade, uma oportunidade que é dada ao beneficiário que tem interesse na qualificação profissional, dando o apoio necessário, desenvolvendo diversas ações com o apoio necessário para que ele possa superar as dificuldades e alcançar o trabalho. Está ótimo, a gente agradece, então, a coordenadora de acompanhamento dos beneficiários do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, lembrando que o beneficiário, o curso, é uma opção, o beneficiário não é obrigado a participar desses cursos, e caso ele decida participar, ele não perde o benefício que ele já recebe. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. 200 observadores do governo brasileiro estão em Londres para acompanhar de perto a organização das Paralimpíadas, assim como fizeram durante os Jogos Olímpicos. A visita faz parte de uma parceria do Brasil com o governo britânico para trocar experiências para os Jogos do Rio em 2016. 4.200 atletas, 2 milhões e meio de ingressos vendidos para as competições. Turistas do mundo inteiro encontram em Londres uma cidade adaptada e acessível às pessoas com deficiência. O metrô tem entradas específicas para cadeirantes. A diversidade de linhas que cortam toda a cidade e os famosos ônibus de dois andares também facilitam a vida de quem usa o transporte público. E nas ruas, as calçadas rebaixadas também são próprias para a passagem de cadeira de rodas. Essa turista italiana veio assistir os Jogos e diz ter gostado da acessibilidade nas Paralimpíadas. Bartô, brasileiro que se prepara para a semifinal do atletismo, perdeu totalmente a visão aos 17 anos e também aprovou a mobilidade urbana em Londres. Olha, muito bom, é nível, acompanha o padrão internacional mesmo, já estive em outros países e acessibilidade, transporte, é tudo primeiro mundo realmente, tudo de muita qualidade. Por aqui, o que não falta é informação. Além dos 6 mil voluntários cadastrados para orientar os visitantes no Parque Olímpico e em outros pontos da cidade, placas espalhadas por todo lado não deixam ninguém ficar perdido. Um grupo de 200 observadores do Brasil está de olho na organização dos Jogos para levar para o Rio, em 2016, soluções em acessibilidade e experiências bem-sucedidas como essa. A iniciativa faz parte de um acordo de cooperação do governo brasileiro com o governo britânico. Em conjunto com o Reino Unido, os observadores também analisam a questão da segurança e da sustentabilidade. A ideia, segundo a Autoridade Pública Olímpica, é cumprir todas as exigências do Comitê Olímpico Internacional e causar o menor impacto possível ao dia a dia dos moradores do Rio de Janeiro durante os Jogos de 2016. E hoje, em Londres, a brasileira Shirlene Coelho ficou em quarto lugar no arremesso de peso, conquistando o recorde das Américas. Ela ainda tem chances de medalha nas Paralimpíadas, no lançamento de dardo e no lançamento de disco. Você vai conhecer agora a história de superação da atleta na reportagem de Maraquenup. Meu nome é Shirlene Santos de Sousa Coelho. Tenho 31 anos e sou atleta paralímpica. Sou medalhista de ouro no lançamento de dardo no arremesso de peso, medalhista de prata no lançamento de disco nos Jogos Parapan-Americanos de Guadalajara. Sou recordista mundial no lançamento de dardo nos Jogos Paralímpicos de Pequim. A história de Shirlene no esporte começa na infância. Nascida com uma doença que paralisa o lado esquerdo do corpo, a deficiência nunca foi impedimento para que ela levasse uma vida normal. Shirlene sempre usou o esporte como uma forma de superação. Tentou jogar basquete, futebol, mas não deu certo. E foi nessa busca que ela descobriu o que mais queria fazer na vida. Lançar dardo é mais que uma vocação, é um prazer. A partir do momento que eu fiz a minha primeira competição, né? Lançando o dardo e vi que tudo ia dar certo, para mim foi um prazer enorme. Sim, todos esses anos estar aqui nesse sol quente, todos os dias, para poder lançar o dardo. A dedicação aos treinamentos só é possível porque Shirlene tem Bolsa Atleta e patrocínio do programa Loterias Caixa de alto rendimento. Para ela, esse apoio é fundamental. Assim, através da Loterias Caixa e do Bolsa Atleta, eu tenho condições de pagar minha faculdade, né? De me dedicar apenas ao meu esporte. Os investimentos na preparação desses atletas saltaram de 20 milhões de reais em 2008 para 50 milhões de reais este ano. Nós, em 2008, tivemos um investimento de aproximadamente 20 milhões de reais. Em 2012, a gente tem a expectativa de que o orçamento ultrapasse a casa dos 50 milhões de reais. Então, é realmente significativo, isso mostra que o esporte vem crescendo em todos os sentidos e, obviamente, que tem possibilitado diversas novas ações, diversos novos projetos que vêm sendo desenvolvidos ao longo desses anos pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. O exemplo de cada atleta paralímpico é a força de vontade. E o exemplo de Shirlene vai além. É conseguir chegar o mais distante que puder. E o Brasil fechou o dia dentro da meta estabelecida pelo Ministério do Esporte. Nas Paralimpíadas em Londres, o país está em sétimo lugar com 21 medalhas. Foi divulgada hoje a lista dos municípios onde as chamadas originadas de orelhões da Oi para telefones fixos devem sair de graça. A gratuidade foi determinada pela Anatel no mês passado porque a concessionária não cumpriu totalmente as metas do plano de revitalização da telefonia de uso público. A determinação vale até 30 de outubro para mais de 1.200 municípios. Nas cidades restantes, o prazo será maior até 31 de dezembro. E tem novidade em Brasília. Na Semana da Pátria, o Panteão será reaberto ao público para visitação. O espaço fica na Praça dos Três Poderes e é de lá que está a repórter Priscila Machado. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Hoje foi a cerimônia de reabertura, depois de cinco anos fechado para a reforma. A visitação pública começa a partir de amanhã. Quem vier até aqui ao Panteão da Pátria vai poder conhecer um pouco mais sobre os 20 novos heróis e heroínas da pátria. Pela primeira vez, duas mulheres estão nessa lista. A revolucionária Anitta Garibaldi e a enfermeira Ana Nery, que foi voluntária durante a Guerra do Paraguai. O líder sindical e seringueiro Chico Mendes, que morreu em defesa do meio ambiente, também foi homenageado. Além dele, o músico Heitor Villalobos e o ex-presidente Getúlio Vargas, homenageado por causa da criação de leis trabalhistas. Para receber essa homenagem e ter o nome exposto aqui no livro de aço dos heróis e heroínas da pátria, o nome precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. O Panteão da Pátria foi um projeto do arquiteto Oscar Niemeyer, inaugurado em 1986, e fica aqui na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Renata. Obrigada, Priscila. Vale a pena a visitação, que começa amanhã. Projetos na área de audiovisual, preservação do patrimônio e fortalecimento de espaços de cultura. Iniciativas que podem receber recursos do Fundo Nacional de Cultura. Serão repassados mais de 10 milhões de reais. A reportagem é de Patrícia Scarpin e Márcio de Andrade. Há 13 anos, a Street Jam, companhia de dança, leva a cultura hip-hop para os moradores do Distrito Federal. Nas coreografias, muito improviso, agilidade e sincronia. A vontade de aperfeiçoar ainda mais os passos, levou a companhia a buscar recursos junto ao Fundo Nacional de Cultura. Giovanni conta que, com dinheiro, eles foram para o Festival Internacional de Hip-Hop, realizado em julho deste ano, em Curitiba. Lá, puderam se capacitar e ouvir histórias de quem entende muito bem do assunto. Nós tivemos a oportunidade de estar com um dos precursores da dança no mundo. Então, assim, a pessoa falar que isso, que esse passo, esse nome, que veio de tal lugar por causa disso, você vê que aconteceu naquele momento e ele estava lá, ele trazer isso para a gente. A gente vê a pessoa falando isso para todos nós, não só nós, mas todas as pessoas do evento que estão lá procurando informação. É uma coisa, assim, deixa a gente bastante feliz e ele está ali falando com a gente, normalmente, passando a experiência dele. É uma coisa muito boa. Recursos como o que o grupo Street Jam de Brasília recebeu estão disponíveis no Fundo Nacional de Cultura. No total, mais de 10 milhões de reais serão distribuídos. Projetos de diversidade cultural e economia criativa são algumas das áreas contempladas no edital. As inscrições devem ser feitas até o dia 24 de setembro no site do Ministério da Cultura. Os participantes podem inscrever um projeto para cada uma das cinco categorias previstas. As iniciativas apresentadas devem ter início entre dezembro de 2012 e dezembro de 2013. De acordo com o secretário-executivo do Ministério da Cultura, o valor captado depende da natureza de cada projeto. O valor mínimo de um projeto é 100 mil reais. Se for um projeto de obra, construção, modernização, espaços culturais, o mínimo é 250 mil reais. A proposição pode ser, então, de 100 mil, de 250 mil, ou um valor superior, dependendo da proposta, tem que ser um valor superior. Isso quem decide é o proponente na hora de elaborar o seu projeto. Nós vamos receber projetos até um milhão de reais, em todas as categorias, modalidades. Você viu na reportagem, mas é bom reforçar. As inscrições devem ser feitas até o dia 24 de setembro no site do Ministério da Cultura. Os projetos apresentados devem ter início entre dezembro deste ano e dezembro do ano que vem. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.